E o gol! Primeiro gol, primeiro gol! E aí, filho? Parei pra você, meu Brasil? Eu parei! Tava predestinado! Vamos que vamos, rei da rua! Fim de jogo! Fala de bola para uma das partidas mais disputadas! Fala de bola para as equipes aí, por favor! Belo jogo! Luiz! Fica de olho no CC! Tome mais forte! Olha aí, jogando aí, ó! Quem? O Vini tá no banco! É, o Vini tá no banco, depois ele entra! Abriu! Tinho? Vem aqui! E aí, Juizão! Juiz, Juiz! Você quer ficar sozinho? Cai, brilho! Ó, não comeu bambu nenhum, né? Deu cãibra! E eu, hein? Pô, foi falta Nossa, o tio queimbra Ele fala que tava com o queimbra Eu comeu banana? Segue o jogo Tá voando mesmo E aí monstro? O que aconteceu? Fala aqui Vai dar pra voltar? Vai voltar agora voando? Vai Certa lá a caixa Causa técnica Tem que ser bola parada Tem que ser bola parada Vai, Arthur vai chutar lá no ângulo Nossa, zoado mesmo, mano Volta pra sua função, vai Agora o Vini voltou Primeiro tempo ficou no banco Agora o Vini vai jogar Quero ver Vai, arregaça, arregaça, arregaça Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? E o gol Pena que não távamos 5 minutos na gaveta Aonde ela dorme, ela acabou de acordar Que isso? Que isso? Que isso? É ele de novo? É ele de novo? Murilo é o nome dele com a número 7 Agora vale 2 gols Se o cara fizer gol do México, vale 3 gols Acho que não fecha, não sei lá Acho que não fecha, não sei lá Fim de jogo DJ, segura o som pra mim aqui Murilo, Murilo Murilo, levanta a mão aí Levanta a mão aí Levanta a mão Tem um recado aí, Murilo Murilo Ô Murilo, vem aqui colocar o moletom agora É, parceiro, é o recado da sua mãe, irmão